Oi gente, tudo bem? Depressão na linguagem do corpo é quando você tá se afastando do seu eu interior, da sua missão de vida, da sua verdade interna. A gente não tá aqui pra acordar, trabalhar, pagar conta, comer, dormir, beber, transar. A gente tá aqui pra evoluir, cada um tem uma evolução pessoal aí pra desenvolver e uma missão de vida. Geralmente, se o seu trabalho tem a ver com a sua missão de vida, a gente gosta do trabalho, sente prazer, não te desgasta, você não fica sofrendo pra ir embora logo do trabalho. Se você conseguiu acessar aí a sua verdade interior, sua missão de vida, provavelmente o trabalho tem a ver com o seu dom aí e a gente vai agregar a humanidade, não ficar doente ao exercer o trabalho. Então, na linguagem do corpo, a depressão é quando você tá se afastando desse seu eu interior, da sua verdade e da sua missão de vida. E o primeiro passo pra chegar nessa missão, nesse dom é se autoconhecer, seja com terapia, com meditação, depois de conhecer suas angústias, entender de onde vem, chorar, superar. Atrás da sua sombra tá a sua luz. Então, não adianta a gente ficar correndo atrás de uma aparência, de uma imagem, de dinheiro, de ser bem sucedido. Se você não acessou ainda o seu eu interior, o que que você veio desenvolver nessa vida? O que que você tem pra evoluir? E qual que é o seu dom? E ao exercer esse dom, você vai agregar a humanidade, ajudar outras pessoas, ficar feliz. Se for um trabalho que adoece, um relacionamento que adoece, não tá certo, não tá legal. E a missão de vida não tem necessariamente a ver com o trabalho, com uma pessoa. Tem a ver com uma evolução espiritual mesmo, que cada um tem que galgar, né, com suas experiências, vivências. Então, a depressão na linguagem do corpo é isso, quando a pessoa tá afastando da missão, do dom, da verdade interna dela.